Música Eu estou aqui há vários dias, 12 dias, sem fazer nada, os médicos, a posição que o médico me dá não é das melhores. A Luana, na terça-feira, foi induzida às 7h30 a cirurgia. Quando? 9h30, eles me entregaram falando que faltou material. E eles simplesmente me disseram que é normal, eu não acho que isso seja normal, chegar a entregar a um adolescente sem fazer nada e induzir ela a tal ponto. Foi um tanto sofredor para ela como para mim. Realmente achei degredido. Não tenho palavras, realmente não tenho palavras para o que eles fizeram com ela. A cirurgia então não foi feita depois disso? Não, a cirurgia até então não foi feita, foi marcada para sábado passado. Hoje nós fomos com o diretor técnico, ele simplesmente alegou que não sabe o que está se passando. E até agora não me deu uma posição de que se passa, do que está faltando, do que se tem para fazer. Nós não sabemos o que vai ser feito. Foi uma experiência um pouco traumática, um pouco difícil, porque você imagina, o centro cirúrgico, você dentro dele, quando você acorda, tem um monte de médicos ao seu redor. E de repente te falta o ar e você começa a desesperar mais. Foi um pouco, um pouco não foi bem apavorante, foi até difícil para nós. Obrigado. Obrigado.